Boa noite, gente, tudo bem? Meu nome é Alan Kegler, sou egresso do curso de administração da Universidade Estadual da UTI do Sul. Sou pós-graduando em Marketing pela Universidade de Sácio de Sá e em docência para o ensino superior pela Universidade de Faventa. E trabalho como encarregado pelo Departamento de Marketing da UTI de Centro RS. Este artigo foi desenvolvido com base em meu trabalho de tutor usando o curso da UERIS, que teve como objetivo realizar um estudo de caso no uso das ferramentas de marketing digital e os impactos sobre as vendas da empresa-cutenaria Boeque, no Cachorro do Sul, minha cidade de Natal, onde os dados foram coletados através das redes sociais, das plataformas sociais, onde foi utilizada a metodologia descritiva e documental, analisada quantativamente. A verificação das certificações do mestre empreleiro e as ações para que as vendas da empresa cresçam e perpetuem-se foram adequadas à realidade das redes sociais, como o Facebook, o Instagram e suas ferramentas para o marketing digital, identificando o crescimento, o engajamento e as interações das pessoas junto às ações digitais, alinhadas aos objetivos da empresa. Ao fim do estudo, foi realizada a constatação sobre a solidez das ações de marketing, verificando os resultados comparativamente ao investimento, corroborando com os resultados como valor agregado e alcance da marca. A mudança nos conceitos dos negócios e as inovações no campo das tecnologias da informação tem causado uma reviravolta na forma de atuar das empresas, que devem se preparar e se ajustar à realidade emergente, sobre o risco de perder espaço em termos de competitividade. A pesquisa é quantitativa, onde é possível concorrentes entre o marketing digital e a procura das vendas pelas redes sociais da empresa. A pesquisa também é qualitativa, onde foram conectadas as informações em documentos e dados da empresa. e ao mesmo tempo foi realizado um estudo de caso, sendo realizado um estudo da empresa com a finalidade de aprofundamento e detalhamento do propósito do trabalho. A empresa vem conquistando cada vez mais seguidores nas redes sociais e estudados. Foi possível observar que nos meses que a empresa começou a investir nas campanhas patrocinadas, os resultados foram mais satisfatórios. No entanto, para que possa ter um impacto positivo dentro da procura da página da empresa, a mesma deverá investir em campanhas por um período maior, com imagens dos produtos e, assim, impulsionar suas publicações para que o alcance seja muito maior. O Facebook é considerado uma ferramenta de baixo custo, permitindo que a empresa invista em publicidade online em concordância com o seu orçamento. O marketing digital vai além de otimizar custos operacionais, pois oferece as ferramentas necessárias para as empresas aproximarem-se e interagirem com o público, a sua persona, e entendê-lo melhor. Muito obrigado e tenha uma boa leitura.